Bem amigos, internautas da sua Castilho é notícia, nós estamos nessa manhã aqui na piscina pública em Castilho, claro, e ao lado o nosso prefeito, Alô Boa Aventura. Alô, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cardoso, bom dia, bom dia. Internauta, muito bom dia. Prefeito, dia 25 é o dia mundial do combate ao afogamento e hoje, aqui estão as crianças do projeto Renascente. Isso aqui é um braço daquela palestra que aconteceu ontem, que foi programada pela Prefeitura e a Secretaria de Educação. Na realidade, lá foi uma outra manobra, que é do engasgamento, mas aqui é do afogamento porque dia 25 é o dia mundial. Mas o pessoal lá da assistência social, da nossa secretaria, trouxe o pessoal do projeto Renascente, que são crianças de 6 a 15 anos, compõem esse projeto. Então, o Dâmbano, que é da equipe de salvamento, profissional, bombeiro, veio aqui ministrar essa palestra muito bonita hoje aqui, muito importante, como umas prévias para trazer a prevenção para nossas crianças e os adultos que também estiveram aqui, Cardoso. E lembrar, amigos internacionais, olha só, Regina, mostra essa palestra aí, gente, olha só o que faz a mim. Prefeito, parabéns, hein, prefeito? Parabéns mesmo. Uma necessidade, né, que aqui, pandemia ficou parada, a gente precisa dar uma repaginada nesse espaço, né, melhorar tudo isso aqui, porque a gente tem uma invasão de conto muito grande por aqui, né, e acaba prejudicando. A gente vai investir também nisso aqui e já estamos contratando professores, monitores, para trazer a academia, né, para as pessoas que precisam. É, porque eu fiquei sabendo, né, e já fui convidado para vir fazer uma matéria aqui, que a academia, é bom lembrar, tá, começa de segunda a sexta-feira, às seis da manhã e vai até às 14 horas, horário de Brasília, hein, não esqueça disso. É isso aí, Cardoso, então, a gente tem que investir no esporte, né, estamos começando, é tudo muito difícil, porque não tinha as coisas assim inteiramente funcionando, mas a gente vai trabalhar para trazer a condição de trazer o esporte, porque esporte é vida, esporte é saúde. E hoje à tarde nós vamos ter o lançamento do campeonato lá no campo, lá em cima, lá no pastilho. Está tendo? É o seu site. Prefeito, mais alguma coisa, prefeito? Eu acho que é desejar a todos aí um excelente final de semana e que a gente está sempre buscando condições de trazer oportunidades, seja ela no esporte, na saúde, na educação, para a nossa gente. Então tá aí, falei com o senhor prefeito, Paulo Boaventura, aqui na academia, na academia, hein, gente, piscina pública. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.